o velho 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galera aí no youtube beleza aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais um vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês mais vídeos em época de GTA 5 onde estou mostrando mais uma localização secreta certo mano primeiro vou mostrar o local depois eu vou mostrar como é que faz nós estamos aqui no laboratório da human certo muito foda dá para você dar uma explorada bacana aqui então vamos lá vamos descendo aqui antigamente já trouxe este local só que a rockstar havia retirado o glitch e agora voltou aquele glitch de se teletransportar para dentro dos locais aí resolvi trazer de novo mas é muito antigo aonde eu havia trazido isso aqui muito 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 antigo de verdade então resolvi trazer de novo aqui com a ajuda do meu parça chorão certo mano valeu chorar mais uma vez para você que na orelha toma de soquinho toma três para morrer e agora aqui você vai descendo aqui você pode fazer andar todo o perímetro aqui como vocês podem ver nós estamos dentro do laboratório faz uma cota andando aqui certo aqui ó temos vários locais vamos ver se essa porta aqui abre ó que abriu uma portinha aqui nós estamos na parte dos infectados daí eu mando aqui 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 para quem você fez a missão você já conhece essa parte aqui olha que a gente invade este laboratório aqui certo galera então muito foda dá para você explorar um local muito grande muito grande de verdade então vamos subindo aqui vamos ver que tem mais aqui ó tamanho isso aqui isso aqui é se fosse para mim explorar ele inteiro acho que eu ficaria uns 15 minutos aí de vídeo aqui dá para fazer aquele esqueminha da água para dar uma furada aqui ó olha que beleza lá que barbio da hora chorão ali com as suas calças de viadinho com as suas cirulas do seu madruga seu chapéuzinho de burro olha lá galera você vai entrando aqui conforme você quiser certo galera mostrei tudo aqui agora eu vou ensinar vocês simplesmente como faz para entrar aqui no laboratório da ioman certo então eu vou dar um cortezinho aqui no vídeo e já volto aqui com vocês bom galera voltamos aqui então vocês vão ver aqui o mesmo sistema você vai chegar aqui nesse cano aqui ó você tá nessa localização certo bem aqui ó nesse finalzinho aqui do laboratório da ioman certo e aí simplesmente você vai vir aqui chamar o celular no sinalista de serviços escolher um serviço pode ser aqui para ele qualquer um como eu já disse martin lester lamar qualquer um deles aí simeano e aí você uma vez que você fez isso você vai aqui ó espera um pouquinho aperta a bola para sair x para confirmar a sua saída e aí você já está aqui dentro do laboratório como vocês podem acompanhar então é isso galera se você gostou deixe seu like se você gostou mais ainda favorito vídeo não é inscrito do canal gostou do que viu simplesmente se inscreva por estar acompanhando mais vídeos e acessar os canais estão todas na descrição não esquece de adicionar para que você não possa perder o conteúdo também as pages de gta qual faz parte valeu chorão mais uma vez beijo nessas suas bônus gostosas e gordas e eu fui